Como não soube disso antes? Veja por que nunca deve faltar melancia na sua casa. A melancia além de muito deliciosa é poderosíssima. E se você já tem ela na sua casa, então assista até o final do vídeo de hoje. Não só para você entender o motivo de eu estar te contando isso, mas também para você conhecer todos esses benefícios. Essa fruta nunca deve faltar na sua casa por conta dos incríveis poderes que ela possui. Você conhece algum? Então vamos lá conhecer os benefícios comprovados da melancia. Número 1. Hidrata. Se você não gosta muito de beber água, um suco de melancia ou a própria melancia em pedaços, é uma ótima alternativa para manter a hidratação e usufruir do sabor dos açúcares naturais da fruta. 2. É rica em nutrientes. A melancia contém apenas 46 calorias por xícara, mas é rica em nutrientes. Uma xícara de melancia possui vitamina C, a potássio, magnésio e vitamina B1, B5 e B6. 3. Ajuda a prevenir o câncer. Pesquisadores que estudaram o licor e outros compostos vegetais presentes na melancia descobriram que há uma correlação entre o consumo de licopeno e o menor risco de câncer do sistema digestivo. 4. Pode melhorar doenças do coração. Algumas substâncias presentes em alimentos saudáveis como a melancia ajudam a diminuir o risco de doenças cardiovasculares. 5. Pode diminuir a inflamação e o estresse oxidativo por ser rica em antioxidantes, anti-inflamatórios, licopeno e vitamina C. A melancia pode ajudar a diminuir a inflamação e o dano oxidativo. 6. Ajuda a prevenir a degeneração macular. O licopeno encontrado na melancia ainda ajuda a prevenir a degeneração macular relacionada à idade. DMRI, um problema ocular comum que pode causar cegueira em idosos. 7. A de aliviar a dor muscular. A vantagem da fruta é que além dela possuir citrulina naturalmente, o suco de melancia parece aumentar a absorção da substância, que é um aminoácido conhecido por ajudar a reduzir a dor muscular. 8. Faz bem para a pele e cabelo. A vitamina C ajuda o organismo a produzir colágeno, proteína que mantém a flexibilidade da pele ajudando a evitar o envelhecimento precoce. 9. Pode melhorar a digestão. A fibra fornece volume para a formação do bolo fecal e a água ajuda a manter a fluidez da movimentação do trato digestivo. E aí pessoal, você imaginou que a melancia pudesse ter todos esses benefícios? Me conta nos comentários se você já conhecia esses benefícios ou não. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Um super beijo para todos vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?